Você talvez não notou isso aqui. É, isso aqui, essa armadura, esse traje bonito pra danar. Esse traje, pessoal, ele tem uma história, né? E eu pirei quando eu vi ele no jogo, em nossa última live, porque eu pensei que ele tinha sido completamente descartado, mas a Game Size foi tão legal que deixou ele no game, mesmo o trocando por outro. Como assim, Calil? O que você tá falando, cara? Quem tava na live ontem já viu a explicação, né? Mas eu achei legal fazer um vídeo, porque se você não souber onde ele está, certamente vai ficar sem. E eu, sinceramente, acho que vale a pena. Por mais que ele não possua sequer um atributo e seja no jogo um traje de raridade comum, eu acho que vale a pena, tá? Pra quem não tá ligado, pessoal, esse é o traje de nome Suozi Dourada. E se você tiver achado esse nome familiar, é porque é o mesmo nome do traje Suozi Dourada que o Wukong usa no tutorial do game, né? O traje que está na capa do jogo e em todas as propagandas. Originalmente, galera, quando o jogo foi concebido, esse traje Suozi aqui, que eu estou mostrando nesse vídeo, seria o traje oficial usado pelo Wukong no game. Mas, aparentemente, acharam que esse traje não representava a cultura chinesa corretamente e, por isso, fizeram toda uma mudança, deixando no final o traje Suozi Dourada que nós temos no game em raridade artefato e que pegamos no ato 6. Talvez você não se lembre, mas o primeiro gameplay lançado desse jogo lá em 2020, no finalzinho, nós vemos o Kong aparecendo, né? Para impedir o predestinado de finalizar um inimigo. E olha só o que ele está usando. Viram? É exatamente a armadura Suozi Dourada que nós encontramos sem raridade agora dentro do game. Durante a live, eu fiquei tão feliz ao pegar esse traje porque, mesmo com tantos vídeos na internet, tantos tutoriais, tantas coisas para se ver agora que o jogo lançou e tal, eu não vi ninguém usando ele, né? Não vi sequer um vídeo falando sobre ele e, para mim, foi uma surpresa 10-10 genuína. Na minha cabeça, eles trocaram pelo traje que nós vemos hoje e, fim, descartado. Mas, não. Eles deixaram para que os jogadores tenham acesso e aos mais viciados que acompanham desde 2020 lá, notar a referência ao primeiro trailer do jogo. Sério, eu adorei. Infelizmente, é um traje que não permite qualquer melhoria, o que, para mim, é um baita erro, mas, ao menos, está ali para uso se a gente quiser. É por isso que, mais uma vez, eu bato na tecla do Transmog. Quando o Transmog chegar, eu terei como usar esse traje lindão com outros atributos de qualquer traje, tal, que seja mais forte e ser feliz. Tá bom, Calil, mas onde pega isso? Antes de mostrar, pessoal, eu quero agradecer vocês que estiveram na live comigo e que me mostraram o local desse traje. Sem vocês, eu jamais teria descoberto isso por conta. Valeu demais e, principalmente, pela paciência. Nossa, mano, eu demorei uma vida para entender o lugar que vocês estavam falando. Mas, no final, funcionou. Deu tudo certo. Bom, para dizer que ele não tem atributo, tem, mano. Está dizendo aqui, privilégio afortunado. Cada novo talento de grande sábio despertado aumenta a defesa desse conjunto de armadura. E é aqui que eu peço a ajuda de vocês, porque eu não entendi o que é talento de grande sábio. Não sei. Não sei. Vocês, certamente, já sabem, manjam muito mais que eu. Então, se puder, me dá uma ajuda aí. Comenta aqui só para eu poder entender o que isso significa. E é assim que vocês me explicarem, eu pego e coloco uma explicação também no comentário fixado, tá? Mas, basicamente, está dizendo que ao adquirir alguma coisa específica aqui no jogo, a defesa desse traje vai aumentando. O que não deixa de ser um atributo, né? Ó, beleza. Como que você consegue isso, tá? Pessoal, aqui, ó. Quando você começar o ato número 6, né? Esse aqui é o primeiro santuário, beleza? Do capítulo. Se chama Caminho Verdejante, tá? Subindo aqui, olha aqui, ó. Você vai enfrentar o Mãozinha, né? Vocês estão ligados a um boss. Xarope pra um caramba, né? Beleza. Depois que você derrotar o Mãozinha, você vai ganhar um item único. E aí que está uma parada, pessoal. Esse item único talvez seja spoiler pra alguns. Então, eu vou te dar 5 segundos pra você sair do vídeo caso você não queira ver esse item único especial que você ganha aqui. Beleza? Ó, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Se você permaneceu nesse vídeo, você não se importa com spoiler ou pra você, tanto faz, ou você já viu até isso, mas enfim. Bom, beleza. Depois que você pega esse item que eu já vou mostrar pra vocês, ó. Você vai descer aqui. Ó. Pode vir mesmo aqui caminhando, não tem problema. Desce, 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 desce. Você vai olhando aqui pra direita, que foi como vocês explicaram pra mim na live de ontem, tá ligado? Foi como eu consegui me localizar. Vai ter um lugar aqui que a gente vai ver uma mesinha, mano. É bem no início mesmo, cara. Ó, você começa a fase aqui. Ó, tá aqui, essa mesinha aqui, ó. Usa ela como referência, beleza? Usa ela como referência. Você fica de costa pra ela e vem, ó. É aqui. Aí você faz o quê? Você pega o item único da fase. que é a nuvem voadora, velho. Puta merda. Eu achei isso aqui do caramba. E é isso. Você vem pra cá, ó. Chegando aqui, você pode descer da nuvem voadora. E o baú vai estar exatamente aqui, pessoal. Este é o baú onde você vai pegar a armadura suosi dourada entre aspas descartada. E que pra mim, mano, é incrível. Eu acho ela muito linda desde que eu vi pela primeira vez há quatro anos atrás por conta das ombreiras, né? Com os dragõezinhos ali e tal. Mano, eu fiquei apaixonado por esse traje. É uma pena que no game ele é fraquinho mas eu tô feliz demais pela Game Science não ter literalmente descartado ele jogado ele fora, né? Embora eles tenham substituído eles deixaram aqui como um, entre muitas aspas, easter egg do primeiro trailer do jogo. Mas me conta, você tinha notado essa parada? Cara, que animal, né? É muito, muito legal isso aqui. Quando o pessoal tinha falado ah, tem um traje lá pra você pegar e tal. Mano, beleza. Pô, traje. Quem me conhece tá ligado, mano. Eu sou doido por traje, né? E aí eu fui, não, temos que achar, temos que achar e tal. Eu quero esse traje de qualquer forma e tal. Mas eu nunca imaginei que seria esse traje do trailer, cara. Mas é. Tá aí, ó. Olha aí que bonitão. Serião. Eu gostei. Fiquei muito feliz deles não terem detonado mesmo o traje, de terem colocado como easter egg. E espero que vocês tenham gostado também desse vídeo, galera. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Muito sucesso. Tamo junto. É nóis. Valeu. Tchau, tchau.